Música Salve, salve família de colecionadores! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotinho. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com Toys aqui no sul da Flórida e nos Estados Unidos. Bom, já faz um tempo que eu estou querendo fazer um vídeo mostrando um pouco dessa parte da minha vida aqui nos Estados Unidos. Propriamente no sul da Flórida, que é onde eu vivo e é onde eu presto esse tipo de serviço. Eu trabalho para uma companhia que atende a uma rede específica de supermercados aqui no sul da Flórida, que é um trabalho de pintura comercial. A gente faz a manutenção dos locais internos e externos de alguns equipamentos dessa rede de supermercados chamada de Publix. Então por que fazer um vídeo mostrando esse lado, essa parte de trabalho? Eu escolhi apenas um trabalho específico, um trabalho externo, porque assim, né, entre brincadeiras e assuntos, eu percebo que sempre há muita curiosidade por parte de quem ainda não experimentou vir para cá, mesmo a passeio ou mesmo nunca viveu por um período aqui nos Estados Unidos, seja qual o estado for, seja ao norte, ao sul, enfim, eu estou aqui no sul desse país. E sempre há perguntas recorrentes a respeito do estilo de vida que se leva aqui, da forma de ganhar dinheiro, da forma de se pagar as coisas, questões de segurança. Porque muitos dos brasileiros que não tiveram a oportunidade de ainda vir para cá, eles têm muito um parâmetro, uma visão do que é os Estados Unidos através de telejornal. E agora mais com essa coisa de YouTube, rede social, Facebook, você vê diversos brasileiros que vêm para cá e fazem vídeos, né, a respeito de como é o estilo de vida deles, dessas pessoas que vivem aqui. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e aproveitando, mostrando para vocês parte de um dia meu de trabalho aqui. Eu sempre estou ouvindo aquela coisa, ah, que maravilha, cara, você se deu bem, ou aí que é justo, aí não sei o quê, nossa, que maravilha de vida que você leva, nossa, você compra brinquedos por 20 dólares, e eu tenho até meus grandes amigos do canal Nerd Fusão que eles falam, você paga a prensa de pinga, né, tal. Claro, a brincadeira é maravilhosa, é sempre saudável, mas quando eu percebo que é uma curiosidade de outras pessoas, sempre tem aquela coisa, mas como é que funciona isso, né, como é que é essa coisa de viver nos Estados Unidos, no caso ali do Marcelo, como é que ele leva a vida dele para conseguir se manter, pagar suas despesas e ainda por cima ter uma coleção de algum hobby específico, no meu caso, que são as action figures. Então, o seguinte, para avisar você que vai assistir esse vídeo, né, se você está acostumado a assistir vídeos onde brasileiros aparecem, tipo, aquele estereótipo específico, né, já batido, e aquele camarada com aquele bonezinho aba reta, ó, crinhos escuros, camisa da Vans apertadinha, uma calçadinha injustinha, e ele sempre aparece fazendo umas dancinhas, assim, que é a dancinha do sucesso, né, vocês conhecem a dancinha do sucesso? É o camarada que, pô, cara, tamo bem, né, e fica mostrando, assim, olha aqui esse condomínio e tal, olha quanto carrão, olha aí, ó, todo mundo morando, sabe, faz aquela coisa, fica mostrando como se tudo fosse, assim, num estalar de dedos, pô, chegou, cheguei, estou rico, ganhei dinheiro, vamos passear de lancha, e muita ostentação, muita preocupação somente em exibir alguns tipos de bens, né, no caso, a localização onde você mora, justamente pra poder fazer um contraste com o lugar onde a maioria dos brasileiros acaba vivendo, sempre tem muita precariedade, tudo é muito escasso, né, e aqui o cara fica mostrando aquela fartura, aquela coisa, nossa, olha só que país rico e tal, e os carrões, né, o cara vem aqui, compra um Camaro, sei lá, um Mustang usado, e ele diz aqui, ó, aqui nos Estados Unidos eu consigo ter esse carro, A vida desse tipo de indivíduo, ela é baseada nisso, nesse tipo de ganho, ele transfere esse tal sonho americano e joga isso em cima de meros bens e acaba esquecendo de outras coisas, que são uma série de responsabilidades, contas, seguros, imposto de renda anual, tem muita gente aqui que foge do imposto de renda também e acaba, às vezes, até se dando mal por conta disso. Então, eu vou só fazer isso, tá, pessoal, mostrar pra vocês esse meu dinheiro de trabalho, pra vocês poderem ter uma ideia de como é a média da minha rotina, por isso que eu não tenho um canal assim que produz conteúdo diariamente, sabe, aquele tipo, dá pra fazer vídeo todo dia, pô, se esse cara compra tanto boneco, ele tinha que fazer vídeo todo dia, muitas das vezes eu tô editando vídeo, mas eu tô caindo de sono, tenho que tomar um café e tal, que eu faço os vídeos porque eu gosto, eu me divirto, eu acho divertido, mas várias vezes eu, às vezes, adio, né, deixo pra fazer outro dia, terminar outra hora, porque às vezes eu tô muito cansado, às vezes vou fazer uma live ou outra, eu não faço muita live por causa disso, porque às vezes também tô cansado, porque certos trabalhos que eu faço, que não são todos, eles têm uma rotina diária, assim, que realmente desgasta muito fisicamente, às vezes até psicologicamente. E é isso que eu vou mostrar pra vocês aí, nesse compiladinho que eu fiz. Eu escolhi um trabalho, esse trabalho eu fiz um gerador, né, um gerador de bem grande energia, que é quando falta energia, né, ele aciona ali aquele motor e fica mantendo a loja, os principais equipamentos funcionando, pra que não haja perda de alimentos, que precisam ser mantidos em aparelhos que refrigerem e tal, enfim, é mais ou menos isso. Então, vocês vão dar uma olhada aí. E com isso, tá, eu não quero desmistificar aqui e dizer que viver nos Estados Unidos é horrível, né, porque, assim, o trabalho que eu levo aqui é um trabalho braçal, e sim, ele envolve uma série de sacrifícios físicos, com certeza, mas tem uma série de pessoas que vêm pra cá com algum tipo de educação específica, uma formação acadêmica muito elevada, chega aqui, faz um doutorado e uma especialização e consegue exercer a sua profissão aqui dentro dos Estados Unidos, ótimo. Mas, o meu objetivo aqui é só esclarecer como é o meu estilo de vida, que me permite levar a vida que eu levo e até colecionar, mas sem ficar iludindo vocês aí, tá? Porque o que eu ando vendo, às vezes, eu não assisto todos os vídeos, mas é uma série de pessoas que ficam oferecendo pra vocês a ilusão dos Estados Unidos maravilhosos, país de primeiro mundo, sempre fazendo esse paralelo dos Estados Unidos maravilhosos e o Brasil um lixo. Cara, cada país tem o seu perfil, cada país tem aquilo que merece ter, tá? Até aqui mesmo tem uma série de problemas que tem, porque dentro de uma convivência com comunidade, eles vão colher os frutos do que eles plantam, são as escolhas. Todos os países têm resultado das escolhas que fazem, mas eu considero um equívoco ficar fazendo essa insistente comparação de Brasil, que não dá pra comparar, cara. O Brasil é um país em desenvolvimento, ele pode ser comparado com países da América do Sul, talvez ali um pouquinho da América Central. Comparar com os Estados Unidos chega a ser covardia, infelizmente, cara. O meu objetivo aqui é isso, eu escolhi vir pra cá pra poder transmitir segurança pra minha família, nos sentirmos mais justos, né? Você poder trabalhar e ter um ganho que te oferece uma vida, uma vida que eu considero justa. Pra mim é justa, pode não ser justa pra você e pra uma série de pessoas. Pra mim eu acho que é, tá legal? Então vamos logo, chega de conversa fiada, eu tô enrolando pra caramba aqui e vocês querem mesmo é ver como é esse meu dia de trabalho. Tomara que eu consiga ter feito aí uma ediçãozinha legal. E fica assim até o final, cara. Interessante você ver como é que é o trabalho aqui. Então, até lá. Sim, meu camarada, eu tô aqui hoje, ó, um dia de sol bem forte. Tamo aqui no auge do verão, mês de junho. E o trabalho hoje aqui, eu tô na cidade de Hope Sound e eu vim fazer esse gerador de energia. Ele tem algumas ferrugias, a pintura já tá envelhecida, tem que fazer alguns reparos. Ele foi lavado e ele agora precisa ser preparado e pintado. Porque eles não querem que isso aqui tenha uma aparência de coisa velha, feia, né? Isso aqui parece um carro, né? Ele tem uma estrutura, pintura automotiva, parece um carro. O meu trabalho é recuperar as partes que estão danificadas, enferrujadas, e depois disso pintar. E esse processo eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que é feito. Aqui, ó, olhando aqui, por exemplo, uma dessas portas, tá vendo? Isso aqui tudo, ó, é ferrugem por causa de água de chuva, o próprio tempo vai agindo em cima disso. E isso faz parte do meu trabalho aqui, que é arrancar toda essa parte danificada e refazer. Como se fosse, talvez, um trabalho de lanternagem. Claro que eu não vou, eu não tenho o nível de conhecimento de quem trabalha na área de automóveis, mas eu consigo, sim, recuperar bastante e tornar isso aqui mais forte pra suportar a próxima fase de chuvas. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, tem que ser feito. Isso vai ficar tudo melhorzinho, mais forte, depois que eu terminar, pra eu aplicar o produto necessário pra recuperar. E claro que nenhuma superfície, ainda mais como essa, pode ser pintada sem antes ela ser devidamente lixada. Então eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho de como é que eu faço a... né, como é que eu desbasto a tinta pra tirar o brilho pra preparar a superfície pra eu dar uma pintura nova. Eu não abro mão da minha segurança. Aqui, como vai voar muita poeira, eu uso pelo menos essa máscara aqui pra não inalar o pó que sai daqui. Eu utilizo essa lixadeira orbital, né? Ela me dá um ganho de altura e, claro, eu vou lixar muito mais rápido que ela vai girar. Eu vou usar essa lixa aqui, essa aqui é uma lixa 120. Eu prendo ela aqui utilizando um velcro e pronto, tá pronta pra utilizar. Tô com protetor solar, o boné é molhado, tudo. O sol tá realmente muito forte. Então vamos lá. E aí, tranquilinho, né? Deu nem pra suar, nem tô cansado. O que eu vou fazer agora é a preparação. Eu vou comer aqui, né? Eu vou, como é que se diz, usar o grinder, né? Pra poder desbastar essa área, todo esse volume de aumento, porque tem muita ferrugem dentro. Isso tem que ser tirado pra poder ser preparado com uma camada de bondo. Certo, mais uma etapa aqui finalizada. Vocês viram, já tá tudo esmerilhado. Toda essa parte aqui será preparada com o bondo, que é pra gente poder, pelo menos, tentar refazer, né? Isso aqui sem essa camada de ferrugem. Mas já tá tudo devidamente esmerilhado. Mostrei só um pedaço ali, porque como eu tô filmando tudo sozinho e a câmera tava posicionada muito ao sol, não tinha como eu ficar andando com a câmera usando a ferramenta, o que é até perigoso pra minha segurança. Já tô me arriscando um pouco aqui, porque eu esqueci o meu óculos de proteção. Mas eu não ia deixar de fazer o trabalho por causa disso. Porque, embora possa parecer um risco muito grande, eu tenho senso suficiente pra calcular o tanto de risco que eu ainda posso correr. Pelo menos esse eu sei que eu dou conta. Antes de fazer a aplicação do bondo, é recomendado aplicar algum tipo de ácido pra poder fazer a remoção da ferrugem. No caso aqui, ele diz que remove, mas o mais correto a se dizer é que ele neutraliza. Esse processo de ferrugem, ele fica mais lento depois que é aplicado isso aqui. Então, um dia essa ferrugem que tá ali vai voltar, mas vai demorar bem mais do que se só eu aplicasse o produto ou a pintura. A próxima fase agora é justamente a aplicação do bondo, que vai cobrir ali, vai preencher as partes que foram danificadas pela ferrugem, criando uma superfície parecida com a original. Então, eu tenho aqui o bondo com o propósito. Eu tenho aqui a plataforma onde eu vou usar pra fazer a preparação, porque eu tenho que misturar com o secador dessa fórmula. Aqui a espátula de mistura. Essa aqui pra dar uma desbastada. E esse cócone aqui eu uso pra fazer um preenchimento antes do bondo em áreas que tem muito buraco. Ele fica com um tom emborrachado, cria um amortecimento ali e ajuda a manter a área melhor. Como essa máquina, quando liga, ela tem uma vibração muito forte, você utiliza uma superfície mais mole, mais macia, ela não vai rachar se tiver secado. Legal aqui, eu já cobri a superfície com bondo, a maioria deles. Tudo já preenchido com a massa. Aplica de forma rude mesmo, sem muita preocupação. O importante é preencher os espaços. E depois, quando eu for lixar, é que eu vou conseguir chegar mais perto da superfície original. Quando eu aplicar a pintura, vai ser pouco... Não vai ser fácil de perceber aonde foi feita a aplicação do bondo. Entendeu? Porque isso aqui é só uma remediação que é pra evitar que eles precisem trocar a porta por uma nova. Eles preferem fazer isso, mesmo que não fique assim uma obra de arte, porque o valor que eles pagam não é pra isso. É só um valor pra reparar e interromper a ferrugem. Ainda assim, o custo é bem menor do que se fosse trocar toda a porta. A próxima etapa agora é lixar. Eu vou usar aqui uma lixa 220, pra poder ficar uma superfície mais soft possível. Então, de novo eu vim aqui, até essa parte aqui de acesso do corpo de bombeiro, no tratamento de água. Aí eu uso essa água aqui, pra poder molhar o boné e esse pano aqui, que aí ajuda a controlar a temperatura, manter a cabeça fresca. Porque realmente o sol aqui, galera, tá achando. Eu sou carioca, eu sei, mas eu não sou um carioca muito bom de suportar calor não. Então, pra dar conta, fazendo isso fica mais fácil. Bom, agora com toda essa superfície lixada já, com o bondo aplicado, eu vou aplicar uma camada de primer, pra depois aplicar a pintura e isso aqui ficar um pouco mais de espera. Não é? Você pode até pintar sobre isso aqui, mas eu não recomendo porque vai dar diferença, vai ficar uma marca. O primer, pelo menos, ajuda a tinta a fixar mais rápido. Legal, tá tudo pronto. Agora é começar a fazer a preparação da tinta e aplicar. Só que não é só chegar e pintar aqui não. Eu vou ter que pôr a escada e começar a pintar lá por cima. Que é justamente onde a temperatura tá rachando ainda mais. Geralmente esse tipo de equipamento é pintado com algum tipo de spray, uma máquina específica pra sprayar a tinta. Seria mais legal, até mais rápido pra fazer. Só que nós temos aqui um pequeno problema. Olha lá. Esses carros aqui próximos, né, estão estacionados. Então, se eu aplicar o spray aqui, qualquer brisa que bater vai fazer com que o que nós chamamos aqui de overspray vai pulverizar os carros. E eles vão ficar com pigmentos nos vidros, na lataria do veículo e isso pode gerar um grande problema pra empresa que eu preste serviço. Bom, legal. Já tá aqui preparada a primeira parte de tinta que eu vou utilizar. Eu botei no balde apenas a quantidade que eu vou usar lá no teto. Porque aí eu não preciso subir com o latão muito cheio, ficar mais pesado. Depois que eu descer pra pintar a parte de baixo, eu completo. Aqui tá a extensão que eu vou utilizar, né, ela dobra de tamanho em relação a que tá isso aí. E esse aqui é o rolo que eu vou usar. Feito com poliéster e a espessura dele é de 3 oitavos. É bom que ele faz uma pintura mais lisa, muito mais próxima do finish, né, da finalização de uma pintura spray. Fica bem acabado, ele absorve bem a tinta e também espalha sem deixar marca de rolo. Legal, já tô aqui em cima, ó, na parte de cima do gerador, né, você pode ver que, não sei se a câmera pega, a vegetação tá bem maltratada pelo sol. A temperatura que agora eu dei uma pesquisada tá acima de 35 graus, né, tá bem quente, tô suando bastante. Mas tô aqui, ó, já trouxe o rolo, a pintura e vou aplicar aqui nessa parte de cima. Depois eu desço, o balde mais tá mais leve e começo a pintar as laterais. Até lá. Tá aí, pessoal, a primeira parte da pintura aqui concluída. Faltar só esse pedacinho, porque aí eu preciso descer aqui das caras pra conseguir fazer. Mas o teto tá praticamente todo pintado. E agora a gente vai lá pra baixo. E aí 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 Bom, legal. Finalizei aqui, como vocês puderam ver. E agora eu tenho que ir lá dentro buscar uma assinatura e um carimbo do gerente da loja, que é assim que se conclui todo o trabalho. Ok? A gente se fala daqui a pouco. Então, meus amigos, é isso. Esse não foi um vídeo de review. Não foi um vídeo de action figure. Foi só pra vocês entenderem pelo menos um fragmento de como é a minha rotina de trabalho aqui. Como ela predomina dentro desse meu dia a dia. Principalmente agora nessa época de verão. Esse vídeo foi feito agora há poucos dias, do mês de junho. E é isso. Às vezes é difícil você encarar num sol quente esse tipo de trabalho gera assim um sacrifício. Eu já não sou mais nenhum garoto, eu tô beirando os 50 anos. Então, às vezes esse tipo de sacrifício me gera um cansaço maior. Mas aí você vai lá, faz um lanche, toma bastante água, se hidrata, vai se protegendo e consegue executar os trabalhos. Então, se você achava que a vida do Marcelo, do canal do Otobotio, era uma vida igual das séries de TV, do cinema, Então, eu espero que isso aí tenha sido bem claro pra mostrar pra você que não tem nada a ver. É uma vida normal, uma vida comum, eu tenho um carro comum, eu vou pra casa e volto todos os dias de trabalho. Só que realmente, né, as sensações são diferentes de quando eu tava no Rio. Eu me sinto muito mais seguro, eu me sinto muito mais recompensado pelo trabalho que eu faço. Porque quando eu recebo o meu ordenado, o meu pagamento, eu consigo honrar as minhas despesas. E ainda consigo ter um lazer pra um cara que tem o estilo de vida que eu tenho. Então, se você pensa que eu sou rico, que eu tenho muitas posses, então já tire isso da sua cabeça. E cuidado com os vídeos que vocês andam vendo a respeito de brasileiros que vêm pra cá e ficam dizendo Pessoal, vem pra cá, olha, você vai, olha esse carrão, olha esse cara aqui no Brasil, ele era só isso. Olha o que ele é aqui, olha o que um borracheiro ganha aqui, olha o que ele faz. Mas, verdade, de fato, se o cara era borracheiro no Brasil e vai ser borracheiro aqui, ele vai perceber que ele vai ter um ganho maior. Mas é muito mais de você observar a intenção da pessoa. O que essa pessoa quer? Então o cara vem pra cá e fica só botando no vídeo, é isso, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas sim, você tem que ter uma gana física, uma garra, uma determinação. E principalmente, a mesma resiliência aqui no Brasil, que você tem quando trabalha no Brasil. Aqui no Brasil a gente tá desistindo um pouco dessa resiliência, porque todo dia você trabalhando, trabalhando, e você não consegue realmente alçar um campo econômico melhor na sua vida. Isso realmente é lamentável. Então, eu espero ter sido claro, não queria ofender ninguém com esse vídeo, só mesmo pra poder vocês entenderem que a vida do velhinho aqui não é essa maravilha, é só uma vida comum, tá legal? Então, ó, se você não conhecia o canal, chegou aqui agora, e já chegou logo nesse vídeo, né, meio url, né, eu espero que você considere se inscrever nesse canal, deixa acionado o sininho pra você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Se você gostou desse vídeo e possa ter te dado alguma informação de alguma relevância, deixa o like, isso ajuda eu a continuar a produzir conteúdo. Bota aí embaixo nos comentários o que você achou, falei muita bobagem, você já esteve aqui, conhece, mais ou menos como é que é? Ok, não tem problema, sua opinião será respeitada. E compartilha esse vídeo com amigos aí que ficam sonhando que Estados Unidos é uma maravilha 24 horas por dia. Não, é um lugar comum como qualquer outro, só tá em alguns degraus acima do país como o nosso, o Brasil, porque fez algumas escolhas diferentes. E eu sou o Marcelo Ormond, muito obrigado a você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. E aí quando você termina um, também existe aqui, ó, o próximo. Às vezes na mesma semana você tem que fazer mais de um, aqui é uma área mais fechada, né, eu tô dentro de um enclosure, né, um lugar onde ele fica reservado, então eu tenho menos espaço. E pra ajudar um pouquinho mais, o compactador de lixo que tá bem aqui ao lado dele, que já não é um exemplo de fragrância, ainda tá com vazamento de churume. Cada vez que aquela máquina ali pressiona pra poder compactar o lixo dentro do compactador ali, a vedação aqui tá estourada, aí sai todo o churume aqui. Aí vocês imaginam a fragrância de primavera que não tá aqui, né, fora os vermes, um monte de coisa. É um local muito insalubre pra se trabalhar, por isso eu tenho que me equipar todo, usar botas de borracha, luvas, pra não evitar qualquer acidente, que eu escorregue, caia aqui e possa ter algum tipo de contaminação. É, é o, como todo mundo gosta de dizer, é o sonho americano, pessoal. Então, vem pra cá sonhar você também.